Ai, você vai aprender a esquiar comigo? É isso, né, bebê? Pelo que eu vi nos seus stories, não senti muita firmeza, não. É o quê? É o quê? Ele falou que eu não sei. Eu não sei, Tiago. Você tá com medo. Você tá louco? É onde eu vou te ensinar, igual o meu marido, que me jogou lá em cima. Não, não vai. Só para me divertir mesmo, voltar a bater a selfie pra casa. Bater uma selfie pra casa? Não, não vai pela selfie, juro. E hoje que saiu uma pesquisa que ele aqui, ó, é o segundo artista mais assistido no Instagram e eu a terceira. Então hoje a gente junto ferrou, né? Mas filha, vai ter selfie nessa neve. Porra, gente, o mundo vai acabar. Ele não tá entendendo nada do espanhol que ele está falando. Não entendeu nada? Tá entendendo nada do espanhol que ele está falando. E aí, contra o pessoal? Isso aqui não é pra qualquer um, não, rapaziada. Pista vermelha. Aqui. É a profissão. É a profissão.